Música Voltar pra escola foi bom até por causa dos meus estudos e pra meio que conversar mais com meus amigos, porque antes eu não conseguia conversar direito. Foi bem legal assim, porque eu na minha rua sou muito sozinho e aí meio que eu prefiro vir pra escola. Música Foi divertido, porque eu encontrei os meus amigos, que tem bastante até. Eu realmente fiquei feliz quando eu encontrei todos eles e também fazia as lições com todo mundo. Música Nós retomamos ainda com 35%. Agora, hoje, dia 2 de agosto, nós podemos chegar até 100%. Eu digo até 100% porque ainda é uma prerrogativa dos pais. Mas entender que a escola está segura, tem planejamento para esse processo de retomada e nada substitui a presença do professor. O ensino híbrido permanece para os alunos que ainda estarão em casa, via Educa Santos, a nossa plataforma e também a retirada de material em prece. Música Eu tenho que usar álcool em gel, usar máscara, Passar o metidor de temperatura, Lavar bem as mãos, Manter a distância antes da luz, até na sala, Sem abraço, sem ficar dividindo lanche ou material. Música 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 Música